Bom gente, agora eu vou me arrumar pra vocês, esse vídeo vai subir primeiro, eu acredito, arrume-se comigo para a festinha de Pedro e depois vai subir o vlogão que tem tudo direitinho que eu fiz, como eu organizei algumas coisas e como foi o meu dia então vocês fiquem ligados, já tomei banho, esse negócio aqui eu coloquei pra modelar um pouco o cabelo, gente vou mostrar pra vocês como é que fica os cachos, não sei se eu vou fazer penteado, talvez eu faça penteado vou fazer um make super rápido porque eu tô atrasada, gente, toda vez é isso, eu sempre me atraso, não é Pedro? sempre me atraso, então vamos lá Tchau 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 Gente, não deu pra gravar, esqueci, mas eu já passei um pouco dessa sombra marrom aqui, ó gente, eu amo essa paleta e a bichinha tá indo embora aí eu passei aqui embaixo, aqui assim, ó aqui também, assim, sabe, tipo, subindo pra cá assim, ó, tá vendo? acho que vai ficar bonito, gente, vamos lá, né agora eu vou passar um pouco de brilho aqui nessa parte não sei nem se eu gravei pra vocês mas eu vou passar um pouco de brilho e... e tal aqui, ó vou passar esse vídeo aqui agora eu passei lápis claro aqui eu acho mais bonito que lápis claro vou passar o vídeo rápido, eu vou tratar dele tchau 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 Gente, agora vou colocar os cílios, tá? Esse cílio aqui tá só misericórdia de Deus, né? Gente, passei o brilho, ó. Gente, eu amei! Ficou bem linda essa make, nem parece. Gente, esse olho aqui sempre fica escorrendo, nunca serve colar direito os cílios. Mas, Deus ajuda que segura aí, né? Se não, eu ramo lá mesmo. Pronto. Gente, já troquei de roupa, olha. Vou mostrar ele no espelho pra vocês, tá uma bagunça aqui. Mas já tirei também os negócios, ó. Olha como é que fica o cabelo. Ficam as ondas bem bonitas, tá vendo? E bem natural. Aí eu vou mais pra cá, assim. Pronto, olha, gente. Olha como ficou aí, ó. A sandália eu vou usar uma dourada que eu tenho ali. Ou uma preta, na verdade, não sei. Mas olha como ficou. Super amei, gente. Olha que linda que ficou. Maravilhosa. Né? Ó. Bem linda. Tá? Ó. Hum. Ó. 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 Ó.